Olá pra você que navega pelo nosso portal de notícias. O deputado estadual Itamar Borges esteve na região de Rio Preto e visitou a unidade do SBT Interior na cidade. A repórter Carles Quisato conversou com ele sobre assuntos regionais e nacionais. Acompanhe a entrevista na íntegra. Bom deputado, como o senhor vê então toda essa situação das denúncias envolvendo o governo do Michel Temer? Primeiro que são denúncias que a Câmara está analisando, se autoriza o prosseguimento do inquérito, até porque foi de uma velocidade muito grande e acabou gerando questionamentos e dúvidas pelo formato da própria delação, pela forma como foram colhidas as provas e efetivamente que tipo de prova concreta existe. Não foi apresentado nenhuma prova concreta. Dentro desse contexto, o que eu tenho percebido na tendência do Congresso é de apurar primeiro esses detalhes de prova concreta para eventualmente dar sequência. Há suspeita ou há acusações no aspecto daquilo que aconteceu do diálogo, mas de concreto efetivamente nada foi apresentado até agora. Agora com relação ao ex-presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, a condenação do ex-presidente, o senhor acredita que mesmo assim ele pode conseguir se candidatar nas próximas eleições? Essa decisão não impede a sua candidatura, porque ainda não é uma decisão de colegiado. E mesmo uma eventual decisão de colegiado, no eventual Tribunal Regional Federal lá do Paraná, depende muito da abrangência e do alcance da sentença. Porque a lei do Ficha Limpa, o impedimento de candidatura para colegiado, ele está vinculado a alguns pontos de dolo, enriquecimento ilícito e assim sucessivamente. E aí precisa ver se esses pontos foram contemplados na decisão ou se serão mantidos ou contemplados numa nova decisão. E até mesmo não dá para precisar, se terá tempo hábil para um novo julgamento, que venha eventualmente a criar uma possibilidade de impedimento de uma candidatura. Hoje não tem nada de impedimento concreto. Falando de decisão, o que o senhor achou da decisão do juiz Sérgio Moro? Não aprofundei para poder ver detalhes. Mas há os dois lados, aquele que fala que tem prova concreta no aspecto daquilo que foi apresentado por um ou por outro, enquanto que a defesa alega que não houve nada que dissesse ou que aprovasse com relação a esse crime praticado. Então é uma coisa muito difícil. Quem não lê o processo, um projeto de processo grande, emitir alguma opinião. E qual o cenário político que o senhor imagina, que o senhor vê para as próximas eleições? Bem, é imprevisível. Nós temos aí uma candidatura pré-anunciada do governador Geraldo Alckmin. Tem aí especulações até de, eventualmente, João Dória vir a uma possível candidatura dentro do partido. Você tem candidaturas como Marina Silva, Ciro Gomes, Bolsonaro e outros nomes que procuram se posicionar numa eventual candidatura, mas um cenário muito complexo, até por tudo que está vivendo a política nacional. Essa crise política, econômica, ética, moral, corrupção, todos esses pontos que estão sendo tratados, colocam uma incógnita com relação à leitura que o eleitor vai, a visão que ele vai se posicionar na próxima eleição. Então, o cenário é muito imprevisível, onde eu diria que esse quadro, esse cenário que eu te apresentei agora, seria o desse momento, mas que pode mudar a qualquer momento diante daquilo que possa ser apresentado, ou até de eventuais evoluções dos processos, de denúncias, de delações, ou até outros fatos, especificamente a própria economia. O cenário econômico influencia muito na questão das eleições presidenciais. Eu tenho uma expectativa que setembro, outubro desse ano, a economia em que pese todo esse cenário, ela dê uma retomada no sentido de que o país comece a buscar emprego, renda, investimento, e isso, consequentemente, pode interferir um pouco de manter um cenário ou até de estimular um encaminhamento para outro lado. E tudo isso que a gente falou agora, como o senhor acredita que interfere, principalmente na nossa região, o senhor como deputado estadual, com relação ao setor público e privado? Eu estou muito confiante. Eu, percorrendo a região com o governador, inclusive, conversamos bastante sobre isso, e mesmo nos nossos encontros em São Paulo, ele está otimista com relação a esse cenário, na mesma data que eu te coloco, que a partir de setembro devemos ter aí uma retomada da economia e da receita de Estado, União e, consequentemente, municípios, e parcerias, naturalmente, que possam acontecer. Os prefeitos, as prefeituras, as cidades, muito aguardando os possíveis investimentos. A nossa região, ela tem aí um investimento importante, uma das maiores obras públicas do Estado. vai começar no final do ano aqui, já está num processo final de licitação, que é a recuperação, melhoria, recapeamento, construção de acostamento, duplicação de alguns trechos e acesso de cidades da SP310, a Feliciano Salles Cunha, de Mirassol até Pereira Barreto, até porque de Pereira Ilha a obra está pronta. É um dos pontos. Esses investimentos na área da saúde, o hospital de base, trazendo para cá essa estrutura de oncologia, ampliando o seu tratamento, tudo isso, de uma forma ou de outra, potencializa o desenvolvimento da região. E a região tem uma característica importante para o agronegócio também, que é o que tem sustentado o país. E eu aposto muito no outro ponto. Um dos fatores mais importantes de geração de emprego e renda é o turismo. E a nossa região, com o Rio Grande, com o Rio Tietê, com o Rio Paraná e outros braços dos rios, ela tem um potencial náutico de turismo nas mais diversas modalidades, tanto de pesca como de esporte, de lazer aquático, de ranchos, de chacras, que tem atraído investimento e até visitantes. E isso, com certeza, vai ser um fator diferente. E com a crise, com a dificuldade, é muito comum que o turismo inverta de lado. Os viajantes ou as famílias, muitas vezes, deixam de fazer uma viagem mais cara ou para o exterior ou para uma praia mais distante e passam a fazer viagens mais curtas, mais próximas. Isso potencializará também tudo isso, além de um projeto importante que nós estamos avançando lá na Assembleia Legislativa, que é ampliar a quantidade e novos municípios de interesse turístico. É um programa novo, recentemente, aqui na região, algumas cidades já foram contempladas, temos 20, podendo chegar a 140. É garantia de recurso para essa cidade, 600 mil reais por ano para cada uma. e também um status que potencializa o desenvolvimento turístico nessas cidades. Muitas das nossas cidades, praticamente todas que têm o rio próximo ou dentro da sua cidade, têm esse potencial e têm essa possibilidade de crescimento e de transformação e mais esse ganho turístico para a região.